Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra te contar quais são os melhores produtos da Avon de Skin Care. Eu fiz um vídeo aqui no canal contando os melhores de maquiagem, separei um kit assim maravilhoso e falei naquele vídeo, se vocês quisessem, eu voltaria pra fazer um de skin care. Vocês mandaram muitas mensagens, cara, eu gravo assim, a gente quer o de skin care. Então, cá estou eu. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Eu separei, gente, eu fiz aqui um kit bem completo com vários produtos, produtos que eu amo. Eu até poderia ter trazido mais, só que eu pensei assim, num negócio caprichado, entende? Não tem muitos produtos como de maquiagem, mas são produtos excelentes, então pega aí a listinha, vai anotando tudo. Eu vou começar pelo produto de limpeza, que é esse sabonete facial aqui. Ele é o sabonete em gel de limpeza facial com extrato de carvão. Essa embalagem aqui é uma embalagem mais atualizada, mas eu já mostrei pra vocês algumas vezes esse produto aqui no canal. Ele vem assim, ó, nessa bisnaga bem grandona. Aqui tem 150 gramas, tem embalagens menores dele também. Eu amo esse sabonete. Eu acho que ele limpa muito bem sem ressecar a pele, sem limpar demais, sem ficar repuxando. Não é uma limpeza hidratante, mas também não é aquela limpeza detox que resseca, entende? Então, pra mim, ele é todo perfeito, todo na medida. Eu gosto muito do cheiro também. É um cheirinho bem leve, bem fresquinho. Eu tenho embalagens menores também, que eu levo na Necessaire. É muito bom. Com certeza, o melhor sabonete facial da Avon, eu gosto bastante. Não é caro, tá? Sempre tem promoção lá no site. Continuando na limpeza, eu tenho outros dois produtos pra mostrar pra vocês. Um deles é essa água micelar. É a água micelar revitalizante. Ela tem ácido hialurônico, vitamina B3. Ela é pra todos os tipos de pele. 150 ml aqui. É um frasquinho grandinho até. Eu já usei várias vezes, gente. E olha isso aqui. Tá praticamente cheio. Eu acho que de todas as águas micelares da Avon, que eu já testei, essa é a melhor. É aquela aguinha bem leve, que limpa, mas não deixa residual na pele. Às vezes você passa um produto, uma água micelar, mas você fica sentindo o produto. Fica sentindo uma sensação estranha que tem produto ali e tem que enxaguar a pele. Eu gosto bastante de enxaguar a pele depois de água micelar. Nesse caso aqui, eu não sinto necessidade porque eu acho ela extremamente levinha. Tem um cheirinho muito leve também. É quase, gente, que assim, cheiro de nada. Cheiro de água, sabe? Eu não uso água micelar pra remover a maquiagem, mas pra limpar profundamente depois de remover a maquiagem, por exemplo. Tiro ali com óleo demaquilante, aí venho com esse daqui pra garantir que saiu tudo. Ou eu uso durante o dia, quando tá muito calor. No meio do dia eu venho e limpo a minha pele. Ou de manhã, ou à noite. Água micelar eu uso assim. Deu vontade, eu uso. Não tem uma regra muito específica. Caiu um produto pra limpar a sua pele, mas pra te dar essa refrescância, entende? Essa daqui, além disso, né? Ela também tem ócido hialurônico, tem vitamina B3, que ajuda no tratamento. A água micelar eu vejo muito mais como um produto de limpeza. E o tônico, por exemplo, como um tratamento. Mas em alguns casos, como nesse daqui, tem tratamento também. Tem propriedades que vão tratar a sua pele. Eu sei, gente, que eu amo essa água micelar. É maravilhosa. Eu gosto muito e indico muito também. Aí, já que eu falei de tônico, eu tenho aqui um tônico facial. Que é esse tônico com vitamina C. Ele tem vitamina C e ácido glicólico. Também é pra todos os tipos de pele, mas, por exemplo, ó. Ele é um pouquinho menor. É da mesma linha, tá? É da mesma linha, tanto o sabonete, quanto a água micelar, quanto o tônico. É tudo rinil, da mesma linha. Esse daqui é um pouquinho menor. Tem 90ml. É maravilhoso. Aqui, eu já sinto um tratamento, entende? Não é um produto que eu sinto a necessidade de enxaguar. Com o tônico, na maioria das vezes, com o tônico, eu não enxago. O tônico, a gente aplica pra um tratamento, pra uma finalidade específica. A água micelar, a gente limpa. E o tônico, a gente trata. Esse daqui, então, eu aplico dando batidinhas com a mão. Ou com algodão no rosto. E aí, ele tem esse benefício da vitamina C, que eu gosto muito. Que deixa a minha pele mais clarinha, mais uniforme, mais radiante. Então, eu uso dessas duas formas. E se vocês olharem, tá uma rotina bem completinha, né? Você tem ali o sabonete, tem a água micelar, tem o tônico também. É um produto que eu gosto bastante. Esse daqui, ele já tem um cheirinho da vitamina C, sabe? Eu não tenho mais aqui a vitamina C, mas é um produto que eu também indico bastante. Eu gosto muito. E aí, já que a gente tá falando de vitamina C, eu tenho essa máscara aqui. Que é a máscara de vitamina C, também da mesma linha, por exemplo. Tem a vitamina C, tem a máscara de vitamina C, tem o tônico de vitamina C. Eu gosto muito dos três. Eu só não tenho mais a vitamina C aqui, a minha acabou. Essa máscara aqui, gente, é a melhor máscara da Avon. Não só máscara da Avon, mas eu acho que uma das melhores máscaras faciais que eu já testei é muito boa. Ela faz, assim, uma renovação na pele. A vitamina C, ela deixa a nossa pele mais radiante, mais uniforme, mais iluminada. É o que essa máscara aqui proporciona, mas eu sinto a minha pele muito lisinha. Uma reduzida nos poros também. Ela dá um up, assim. Sabe quando a sua pele tá com uma carga muito grande de sujeira, de poluição, de maquiagem, e você precisa dar uma renovada? É isso daqui. Ela é uma máscara esfoliante térmica. Então, não é só uma máscara. Ela é uma máscara esfoliante e ela também fica quentinha na pele. Em contato com a água, ela fica quentinha. É maravilhosa, gente. Maravilhosa. Também tem o cheirinho da vitamina C e eu indico muito. Continuando, então, no nosso tratamento, eu tenho aqui um produto pros olhos. Eu já testei, gente, vários produtos pros olhos da Avon. Já testei hidratante, já testei aqueles duas, já testei várias coisas. Eu gosto, num geral, eu gosto muito de tudo. Principalmente da linha Renew, eu acho que funciona muito. Eu amo Renew, eu acho que tem, assim, uma tecnologia absurda. Só que esse produto aqui é o que, de fato, eu sinto diferença. Ele é uma bisnaguinha, assim, ó, Renew Clinical, bem pequenininha. Aqui na ponta tem um, tipo um siliconezinho pra aplicar na área dos olhos. Tem vários produtos que, com uso contínuo, ele dá uma clareada, ele vai melhorando a olheira. Mas esse daqui eu sinto meio que instantâneo. Eu gosto muito de usar antes da maquiagem ou sozinho. Você aplica uma camadinha nos olhos, ele dá, gente, uma diferença na olheira. Ele já levemente clareia instantaneamente. Não é um negócio, nossa, absurdo, meu Deus, mas você consegue ver a diferença. Então, de repente, se você não quer passar maquiagem, quer dar aquela iluminada, dar uma disfarçada na olheira, essa clareada, eu super indico esse daqui. Tanto que o nome dele, ó, é clareador e textura uniforme, creme de tratamento cosmético para olheiras. Sem contar também que esse silicone aqui é muito gostosinho de aplicar. Eu deposito e venho fazendo uma camada com o dedo. Eu não gosto de espalhar muito ele. É claro que eu não deixo o acúmulo de produto, obviamente, né? Mas eu deixo uma camada fininha, concentrada na olheira e espero a pele absorver. Aí eu sinto que, de fato, ele dá essa diferença, essa clareada, esse up no olhar. Eu gosto muito desse produto. E aí, é como eu falei pra vocês, dá pra usar antes da maquiagem, super funciona. Ou, de repente, você não quer passar maquiagem, mas você passa um primer na pele, passa ele na olheira, já pra dar uma uniformizada sem maquiar. Falando em clareamento, eu tenho esse produto aqui, que ele é um serum clareador e textura uniforme. É a mesma coisa do outro, gente. Agora que eu tô até vendo aqui junto com vocês, esse daqui é pros olhos, tá vendo? E esse daqui é um serum pro rosto, muito bom. Eu gosto muito dessa embalagem aqui, ó. Ele é um creminho super leve. Eu coloquei só um pouquinho aqui na minha mão, né, pra não desperdiçar. Mas tá vendo, ó? Ele é muito levinho, absorve muito rápido. Vê nessa embalagem chiquérrima, lindíssima, ó. Eu acho, gente, que essa embalagem aqui é a nova. É uma versão atualizada da Avon. Alguns produtos, principalmente de skincare, eles mudaram a embalagem. Eu acho muito lindo. Acho prático essa embalagem aqui. Mas falando do produto, eu também sinto que é um hidratante. Ele é um serum hidratante, que dá uma uniformizada, uma clareada. Você sente a pele mais uniforme, levemente mais clarinha também. Eu gosto muito de aplicar à noite, antes de dormir. Ele tem ácido salicílico. Eu não entendo muito bem de ácidos, gente, de composição, como tudo isso funciona na pele. Eu sei que alguns produtos eu gosto bastante de usar à noite. Não uso muito durante o dia. Por exemplo, vitamina C, no começo eu tinha um pouco de dúvida. Posso passar à noite? Posso passar durante o dia? Tanto faz, você pode. Mas eu gosto bastante de usar à noite. Porque durante o dia é bacana você não esquecer do protetor solar. Tem tudo isso. Mas eu não entendo muito bem de ácidos. Então eu não me aprofundo muito na... Como é que chama? Nos componentes. E sim do que eu sinto na minha pele. De como o produto reage e se comporta no meu rosto. Esse daqui, eu sinto isso. Ele hidrata muito. Apesar dele ser um serum levinho, ele hidrata. É uma hidratação leve, mas hidrata. De repente, se você tem a pele muito seca, seria interessante você combinar ele com outro hidratante. Tem que ir sentindo. A minha pele é uma pele mista. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que ele dá essa uniformizada na pele. Tenho aqui um outro produto também, que é um hidratante. Esse daqui, gente, eu acho que é o meu terceiro vidrinho. Esse tá cheio. Eu ainda não comecei a usar. Mas eu já usei um da embalagem antiga, um dessa embalagem nova. Esse daqui tá guardado. Que ele é o triplo ácido hialurônico. O famoso triplo ácido hialurônico. Ele é um preenchedor de rugas concentrado. Esse daqui, ele tem triplo ácido hialurônico. São três moléculas diferentes de ácido hialurônico. Que vai tratar a sua pele em três camadas. Ele vai entrar na sua pele tratando três camadas com três tipos de ácido hialurônico diferentes. É como se ele penetrasse mais profundamente. Entende? Eu gosto demais desse produto. Essa embalagem nova aqui, gente, tá uma chiqueza, ó. Ele é um gelzinho bem leve. Eu sinto até que ele dá um efeito lifting na pele. Eu gosto de aplicar esse daqui. Eu amo durante o dia. À noite eu gosto bastante também. Mas durante o dia ele super funciona. Ele absorve muito rápido. É um hidratante em gel. Funciona super antes da maquiagem. Sozinho também. Eu gosto muito. Já indiquei várias vezes pra vocês. Esse, então, eu diria pra aplicar durante o dia. Eu prefiro durante o dia. À noite funciona também. Mas, por exemplo, eu já prefiro esse daqui à noite. Entende? E aí eu aplico. Ele é transparente. Ele absorve rápido. Ele não interfere em nada na minha maquiagem. E dá aquela puxadinha na pele. Maravilhoso. Maravilhoso. E tem essa hidratação profunda, né? Falando em hidratante em gel. Eu tenho esse daqui. Que ele é o Pro Vita D. Que eu sou apaixonada. Esse também é o meu terceiro vidrinho. Eu já usei um inteiro. Tem um lá no banheiro. Esse daqui tá fechado nas minhas coisas. Começando pelo cheiro. Que é maravilhoso. Ele tem essa proteçãozinha. Aqui em cima. Também é um hidratante em gel. Mas diferente do ácido hialurônico. Esse daqui, ele é um creminho. Tá vendo? Esse ele é um serum. Um gel bem leve. Esse daqui, ele é um hidratante em gel. Ele é um hidratante com uma textura mais leve. Ele hidrata. Tem essa textura muito leve. A pele absorve muito rápido. Também gosto de usar antes da maquiagem. Durante o dia. A noite. Pra todos os tipos de pele. É um coringão, sabe? Não tem nenhuma contra indicação. Você não pode usar durante o dia. Ou à noite. Ou serve pra pele tal. Não. Ele serve pra todos os momentos. E pra todo mundo. E é uma textura muito fácil de agradar todo mundo. É um cheiro perfeito. Então, eu diria que esse é o hidratante Coringa da Avon. Que todo mundo vai gostar. A hidratação dele já é uma hidratação mais profunda. Mas que não fica... A pele não fica oleosa. Você não sente o produto. Ele tem uma absorção muito rápida. E muito boa. Sensacional. Maravilhoso. Eu só consigo elogiar esse produto. Eu amo, gente. Na verdade, tudo que eu mostrei pra vocês aqui nesse vídeo, eu amo. Eu acho que vale muito a pena. Eu tentei fazer uma rotina de skincare bem completinha. Ainda não acabou. Tenho dois produtos aqui pros lábios. Que são hidratantes labiais. Começando por esse. Ele fica na cabeceira da minha cama. Ele é um condicionador labial com FPS 15. Eu gosto de usar à noite. Porque ele deixa o meu lábio branquinho. Ele tem essa corzinha rosa. Tá vendo? Esse rosinha bem leve. Mas quando eu passo, na boca fica um pouco branco. Então, eu prefiro aplicar à noite antes de dormir. Sinto que hidrata muito. No dia seguinte, se tem alguma pelinha, ela fica... Ela dá uma soltada da boca e eu só removo. E tem essa hidratação também. Deixa o lábio bem hidratado. Funciona aplicar antes de algum batom. Mas sozinho, eu confesso pra vocês que eu não curto tanto. Assim como esse outro produto também, que é um hidratante. Esse daqui, ele já é um sérum de tratamento labial. E ele é azul, gente. Tá vendo aí na ponta? Ele é azul, mas fica transparente na boca. Então, eu curto bastante. Levemente fica branco. Bem leve. Eu não me incomodo tanto quanto esse. Esse só à noite mesmo. Esse daqui eu consigo usar durante o dia, à noite. Eu deixo ali no meu banheiro. Na bancada ali do banheiro tem alguns produtos. Então, eu deixo ele. Às vezes eu passo e fica tudo certo. Ele tem com cores também. Tem o transparente e tem outros tons. Tem nude, tem rosinha. Tem um pouco mais pigmentado, roxinho. Ele trata os outros, né? Ele trata e dá uma corzinha. Esse daqui, ele só trata. Como a gente tá falando de tratamento nesse vídeo, de skincare, né? Eu optei por trazer esse daqui, que é o transparente. O incolor, mas tem outras opções também. Os dois são muito bons. Eu gosto bastante. Eu acho que super funciona. Trata muito bem os lábios. E esse daqui eu gosto de usar à noite. É o condicionador labial com FPS15 e o serum de tratamento labial. Esse próximo produto que eu vou mostrar pra vocês, ele nem é um de skincare. Ele é pro corpo, pras mãos. É um hidratante. Mas como nesse vídeo a gente tá falando de tratamento, eu optei por trazer. Eu acho que encaixa mais nesse vídeo do que num vídeo de maquiagem, que é esse hidratante aqui, gente. Ele é o encanto, fascinante e sofisticada, com flores exóticas. Creme para as mãos, hidratante, 48 horas. Ele tem 75 gramas aqui nessa bisnaguinha, ó. Já usei um pouquinho. Eu fiquei apaixonada nesse hidratante. Eu sou muito chata com hidratante pras mãos, gente. Eu sou assim, eu sou agoniada. Eu acho que fica melecada. Eu fico sentindo o produto. Com esse daqui, não acontece isso. Ele tem um cheiro muito levinho. Apesar desse nome, né? Flores exóticas e toda essa coisa. Eu acho ele uma coisa assim, bem calmante, bem levinha. E aí eu gosto bastante de hidratar as mãos, descer aqui pro braço, pro cotovelo. Eu tenho uma bandejinha que eu deixo ali na sala com álcool. Aí eu deixo hidratante, hidratante labial, álcool em gel. Enfim, um kitzinho. É muito bom. Eu gosto muito. Não é um produto de skincare, é um produto pro corpo. Eu recebi recentemente e amei. E achei que fazia sentido colocar nesse vídeo pra vocês. Ó, de pertinho, assim, pra vocês verem, tá vendo? A bisnaguinha é uma embalagem bem boa também. Então, esses foram os meus produtos favoritos de skincare. Os melhores produtos de skincare da Avon que eu considero. Que eu acho que vale a pena você investir o seu dinheiro. Eu tentei fazer uma rotina bem completinha com todos os produtos. Com vários produtos, né? Produtos que eu confio, que eu já usei, que eu acho incrível. Eu quero saber se você já testou algum desses produtos. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Me conta também o que você achou. Me fala uma outra marca que vocês querem que eu traga esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu posso fazer uma outra opção com outras marcas. Trazer maquiagem, trazer skincare. Enfim, comenta aqui embaixo pra mim. E se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!